Se você perguntar para um fã de longa data de jogos da Rockstar qual é o seu favorito da desenvolvedora, é certo que a maioria vai dizer GTA. Alguns vão mencionar Red Dead Redemption, outros podem se lembrar de Max Payne ou de Midnight Club, mas existe um jogo que muitos se lembram até hoje como um dos melhores já feitos pela produtora, um que ainda é visto com saudosismo e todo mundo se pergunta onde teria ido parar, já que caiu no esquecimento por parte da própria Rockstar. E aqui, obviamente, eu estou falando de Bully. Assim como a grande maioria dos jogos da Rockstar, Bully, lançado na Europa como Cane Scan and Edit, é um jogo de ação e aventura ambientado em um mundo aberto. Porém, a grande diferença aqui está na temática do jogo. Em vez de controlar um criminoso, como em GTA, ou um fora da lei, como em Red Dead Redemption, em Bully, você controla Jimmy Hopkins, um estudante rebelde e tem como objetivo sobreviver e subir na hierarquia da selva que é a Bullworth Academy, um colégio fictício dentro do universo do jogo. Apesar de não retratar um tipo de violência tão pesado e explícito como é característico dos jogos da Rockstar, isso não significa que Bully conseguiu passar batido pelas controvérsias. Na verdade, é possível dizer que, talvez, Bully tenha sido um dos jogos mais controversos já lançados até então. Afinal, a gente sabe que, independente da situação, a Rockstar gosta mesmo é de ousar quando se trata de temas considerados inapropriados. Mesmo antes do lançamento, políticos e ativistas já vinham difamando o game e teve até protesto em frente ao escritório da Rockstar em Nova York, onde pessoas pediam pelo banimento do jogo. Talvez algumas screenshots prévias ao lançamento e o próprio nome do game tenham preocupado as pessoas e passado a impressão que era justamente um jogo que fazia apologia ao bullying. E, em um país como os Estados Unidos, que sofre com tiroteios em massa nas escolas e que em muitos deles suspeita-se que o bullying tenha sido uma das causas, não é difícil perceber o motivo dessa histeria antes do lançamento do jogo da Rockstar. Porém, após o jogo ser lançado, as pessoas foram percebendo que, na verdade, trata-se de um jogo que desencoraja o bullying, já que o objetivo de Jimmy é justamente unir as diferentes facções da escola, oferecendo uma mensagem estranhamente positiva pros padrões da Rockstar. Porém, mesmo depois disso, as controvérsias em cima de Bully continuaram, com críticas à linguagem ofensiva, violência leve e até mesmo às cenas que retratam homossexualidade dentro do jogo, já que é possível fazer Jimmy beijar outros garotos. No fim, Bully teve uma recepção bem mais morna comparado aos jogos de maior escala da Rockstar, vendeu um milhão e meio de cópias no PS2 e sustenta um respeitável 87 no Metacritic. Porém, dá pra dizer que o seu grande feito é ser um jogo que caiu nas graças dos fãs e até hoje é tido como um dos favoritos da Rockstar. É um jogo que se destaca em diferentes aspectos e exala originalidade. Por isso, fica a pergunta. Por que, em 14 anos desde o primeiro jogo, a Rockstar jamais fez uma sequência pra esse jogo tão icônico e raramente fala sobre ele? Por que nunca teve um Bully 2? Ou será que teve? Desde o lançamento de Red Dead Redemption 2, em outubro de 2018, os fãs de jogos da Rockstar se perguntam qual seria o próximo jogo da produtora. Enquanto tudo aponta pra uma nova entrada na franquia GTA, também foi levantada a possibilidade da Rockstar finalmente estar trabalhando em Bully 2. As muitas referências à Bully, tanto em Red Dead Redemption 2, como em atualizações do GTA Online, vêm sendo tratadas por alguns como uma pista pra uma possível sequência. Até hoje, quase 15 anos depois do lançamento de Bully, o jogo conta com uma fanbase dedicada e esperançosa que segue aguardando algum tipo de anúncio. Porém, o que pouca gente sabe é que Bully 2 já teve pelo menos uma fase de desenvolvimento dentro da Rockstar, e inclusive chegou a ter uma versão jogável. Mas se isso realmente aconteceu, onde teria ido parar esse jogo? Por que a Rockstar teria desistido dele? Existe chance de Bully ter uma sequência um dia? Já que a história do desenvolvimento de Bully 2 é cheia de informações duvidosas espalhadas pela internet e envolta em diversos rumores, pode não ser tão simples responder a essas perguntas. São muitas as fontes que já falaram sobre o assunto e as informações nem sempre batem. Mas é possível concluir que, entre 2008 e 2013, Bully 2 teria passado por uma ou mais fases de desenvolvimento que, somadas, teriam resultado entre 12 e 18 meses de trabalho. O que não é pouca coisa, já que alguns jogos daquela época levavam menos tempo pra serem totalmente finalizados. Porém, vale lembrar que, nesse intervalo, os vários estúdios da Rockstar trabalhavam simultaneamente em Red Dead Redemption, GTA V, Elaine Noir e Max Payne 3. Pela quantidade de títulos, pode ser que Bully 2 tenha acabado ficando pelo caminho por uma questão de sobrecarga, mas ainda vamos falar sobre isso. Mas você deve estar se perguntando, como as pessoas descobriram tudo isso? Você não tá caindo em clickbait não, Igor Dão? Será que tem alguma credibilidade em todas essas alegações sobre Bully 2? Na última década, a internet foi simplesmente inundada com supostos vazamentos sobre Bully 2, que vão desde arte conceitual do jogo até detalhes do enredo. E boa parte desses vazamentos acabaram sendo corroborados, tanto por investigações da fanbase do jogo, quanto por informações confidenciais de fontes internas da Rockstar. Portanto, agora é um bom momento pra começar a falar sobre as informações mais plausíveis relacionadas ao desenvolvimento de Bully 2. Em novembro de 2009, Sean Lee, compositor da maravilhosa trilha sonora de Bully, que vocês estão ouvindo nesse vídeo, aliás, cometeu um pequeno deslize durante uma entrevista pro portal The Game in Liberty. Ao ser perguntado se, depois de Bully, ele gostaria de continuar trabalhando com trilha sonora de games, ele respondeu o seguinte, sim, parece que eu vou fazer a trilha sonora para Bully 2 em um futuro não muito distante. Depois, pra revista The Escapist, Sean Lee deu uma pequena recuada, alegando que a Rockstar apenas mencionou a ideia de Bully 2, mas que ele não sabe nada além disso. Porém, tempos depois, quando foi questionado por um fã no Facebook, o compositor afirmou que, abre aspas, foi citado erroneamente, fecha aspas. Mas a esse ponto, as pessoas já começaram a questionar. Afinal, ser mal interpretado duas vezes por dois veículos diferentes é um pouco improvável. Isso, é claro, gerou uma grande repercussão envolvendo a possibilidade de que Bully 2 estivesse em desenvolvimento. Porém, como sabemos, o jogo não foi lançado até hoje, mais de 11 anos depois dessa entrevista. Isso deu início a toda uma década de rumores, especulações e investigações a respeito de Bully 2. Desde então, uma avalante de supostos vazamentos sobre o jogo tomou conta dos mais diversos fóruns pela internet e seria impossível falar sobre todos eles nesse vídeo. Portanto, aqui, a ideia é mostrar apenas os mais plausíveis e mostrar de onde vem a credibilidade deles. Em 2017, apareceu no Twitter uma conta chamada Bully 2 Info, criada, aparentemente, com o único intuito de compartilhar descobertas recentes sobre o jogo. E de cara, já divulgou 16 imagens de artes de conceito supostamente feitas para Bully 2. Segundo o usuário, as imagens partiram justamente de funcionários da Rockstar em um ato de rebelião após as recentes medidas tomadas pela Take-Two que fizeram o Open IV, um software de modificação para GTA 4 e 5, ser derrubado. As imagens tratavam de diversos desenhos de ambientes e de personagens que estariam no jogo, com direito às referências usadas e até a nomes e pequenas descrições. Nelas, é possível ver um nerd vestindo um colete salva-vidas, um carteiro com um gancho no braço esquerdo, além de outros personagens, rascunhos e diversas perspectivas de um ambiente que parecia ser uma vizinhança de classe média. O curioso é que os carros colocados nesse ambiente são modelos de carros de GTA 4, mais especificamente o Ed Myro e o Blista, indicando que isso foi, muito provavelmente, produzido dentro da Rockstar entre 2008 e 2013. A gente ainda vai falar sobre algumas dessas artes de conceito mais pra frente. No final de 2018, um usuário do Reddit criou um post no subreddit da Rockstar alegando que conseguiu screenshots de ambientes e assets de um jogo atualmente em desenvolvimento. Os ambientes mostrados pareciam bem variados, como por exemplo, um restaurante, um departamento de polícia, um quarto, um sótão e um corredor de dormitórios, além de modelos de objetos urbanos, como uma máquina de vendas, um hidrante e uma caixa de correios. Pouco tempo depois, o usuário apagou o post. Após um tempo de pesquisa, o youtuber Swagta, conhecido por seu conteúdo e especializado em Bully, conseguiu rastrear a origem dessas imagens. E, curiosamente, a maioria delas foram encontradas em portfólios de artistas que trabalham ou já trabalharam na Rockstar. Dando um forte indício de que realmente seriam screenshots de um possível jogo a ser lançado. Nada, porém, confirma que essas capturas seriam realmente de Bully 2. E muitos acreditam que, na verdade, elas fariam parte de Agent, outro jogo que acabou cancelado pela Rockstar. Mas, pela imagem dos dormitórios e do sótão, as pessoas ficaram mais inclinadas a associá-las a Bully 2. Até esse momento, tudo indicava que Bully 2 estava em desenvolvimento e muita gente acreditava que seria o próximo jogo da Rockstar após Red Dead Redemption 2. Porém, em julho de 2019, veio o balde de água fria pra fanbase. E, talvez, a pista mais substancial que indica se Bully 2 existiu, como ele era e o que teria acontecido com ele. Tudo se deve a um post nos subreddits de Bully feito pelo usuário Faika122, que disse que teve acesso a uma conversa reveladora com um ex-funcionário da Rockstar New England a respeito de Bully 2 no Twitter. Como é comum nesses casos, ele preferiu não revelar o nome do desenvolvedor, já que pode haver acordos de não divulgação em questão que resultariam em problemas legais para a fonte. Uma simples conversa no Twitter que esconde os nomes dos perfis pode não provar muita coisa. Mas, depois, o autor dos posts procurou o youtuber suecta, citado anteriormente, justamente pra divulgar a conversa inteira e ter as suas alegações corroboradas. Além de um simples criador de conteúdo sobre Bully, suecta tem a característica de investigar rumores sobre jogos da Rockstar e se mostra uma fonte confiável há algum tempo, inclusive com seus próprios contatos de dentro da empresa. E, conferindo as conversas, suecta confirmou que o nome da pessoa envolvida aparece nos créditos de Bully e seu vídeo seguinte revelaria a conversa na íntegra e daria a notícia que nenhum dos fãs queria ouvir. Bully 2, segundo esse desenvolvedor, tinha sido cancelado em 2009 e seria um jogo pra Playstation 3 e Xbox 360. De forma irônica, por não ter permissão pra falar sobre o assunto, o ex-funcionário ainda daria várias outras informações sobre o jogo e sobre as features que ele vinha trabalhando. Essa é a conversa entre FICA-122 e o desenvolvedor. Ei, você também trabalhou em Bully 2 durante o seu tempo na Rockstar New England? Ou tem alguma informação sobre o jogo? Tudo de bom. Já que a Rockstar nunca reconheceu oficialmente Bully 2, eu não posso dizer nada. Eu não posso dizer que trabalhei nele por vários meses antes de ser mandado embora quando o projeto foi cancelado, nem sobre as pranks e o sistema de escalada nos quais eu definitivamente não estava trabalhando. Uau! Você pode, por favor, me falar mais sobre as pranks em que estava trabalhando? Parece bem interessante. Aliás, muito obrigado por responder. Eu agradeço de verdade. Eu disse claramente que não estava trabalhando nelas. Definitivamente eu não estava trabalhando em uma pegadinha com um arame, tentando usar as físicas de laço primárias de Red Dead Redemption, nem adicionei a habilidade de fazer um mergulho em uma lixeira pra se esconder de alguém te perseguindo, ou de se esconder atrás de uma coluna ou árvore e se mover pra que ninguém te veja. Sem problemas. Eu sinto que você já me disse o bastante, mas eu só tenho mais uma pergunta. Você pode me dar um pouco mais de informação sobre o jogo? Por exemplo, protagonista, história ou algo desse tipo? É uma pena que tenha sido cancelado, aliás. O jogo não existente definitivamente não era sobre as férias de verão do Jimmy na casa enorme do novo marido de sua mãe. Não tinha um acampamento de verão ou uma cidade próxima pra explorar. Você não tinha novos meio-irmãos para ter que lidar. Jimmy como protagonista de novo? Uau! Só mais uma questão e eu não vou mais te perturbar. Você tem alguma ideia do porquê esse jogo não existente foi cancelado? Nem ideia. Eu fui mandado embora bem inesperadamente. Não teve nenhuma indicação de que superiores estavam insatisfeitos que eu saiba. Não consigo superar o fato de que a Rockstar cancelou Bully 2. Isso é muito decepcionante. Mas enfim, muito obrigado por dar todas essas informações sobre esse jogo não existente. Eu não trabalho lá faz uma década. Portanto, qualquer coisa pode ter acontecido nesse meio tempo. Sim, concordo. Você provavelmente não vai responder isso. Mas você sabe se essas supostas imagens de artes de conceito desse jogo não existente são legítimas? Olha só. Eu me lembro bem desse carteiro. O resto eu não posso dar certeza, mas acho que é tudo legítimo. Mas, como mencionado anteriormente, outras fontes que dizem ter acesso a informações confidenciais da Rockstar dão outras versões da mesma história. O portal VGC, por exemplo, afirma que segundo uma fonte interna da Rockstar, Dan Hauser escreveu o começo do script para Bully 2 no começo de 2008, que continha as primeiras cenas e diretrizes para o resto da história. Eles também confirmam que o protagonista seria Jimmy Hopkins novamente e que o jogo se passaria durante suas férias na casa do seu padrasto. Porém, o portal da versão de que a maior parte do desenvolvimento se deu entre 2010 e 2013 durou de 12 a 18 meses e chegou a resultar em uma versão jogável com gameplay de mundo aberto. Eles também afirmam que Bully 2 usaria a engine RAID, usada desde GTA 4 até hoje, e que o motivo do cancelamento se deu apenas pelo desenvolvimento do jogo não ter engrenado como a equipe imaginava. Eles deixam em aberto a possibilidade da produção da sequência de Bully ter sido retomada recentemente. A essa altura, todos nós já sabemos que quando se trata de lançamentos futuros da Rockstar, é possível encontrar os mais diversos rumores pela internet. Mas no caso de Bully 2, algumas dessas especulações mostram bastante credibilidade e mesmo os mais céticos não duvidam da ideia de que o jogo tenha existido em algum momento. Existem diversas outras pistas sobre o assunto que acabaram ficando de fora desse vídeo, como por exemplo, anúncios de recrutamento da Rockstar New England e da Rockstar Toronto para um jogo em desenvolvimento, atores que colocaram no currículo a participação em projetos ainda não anunciados pela Rockstar e até um suposto desenvolvedor que estaria comentando em vídeos relacionados a Bully 2, afirmando que ele está sim em produção. A ideia desse vídeo era justamente apresentar apenas as informações mais plausíveis, mas com uma rápida pesquisa é possível encontrar muito mais rumores sobre esse jogo que jamais viu a luz do dia, pelo menos até agora. Em entrevista ao site Gamasutra em 2011, 5 anos depois do lançamento de Bully, Dan Hauser ainda falava sobre os planos de trazer a franquia de volta. Na entrevista, ele afirma o que todos nós já sabemos, que a Rockstar gosta de dar um tempo entre títulos de uma mesma franquia justamente para esperar a poeira baixar e avaliar melhor a recepção do lançamento anterior. Na época, ele chegou a dizer que, abre aspas, Bully é uma franquia que adoramos e podemos fazer voltar no futuro. Fecha aspas. Mas quase 10 anos se passaram e não houve nenhuma palavra oficial sobre Bully 2 desde então. Mas afinal, qual seria o motivo disso? Por que esse jogo foi cancelado? Como não podemos ter certeza, o que nos resta é especular. Pode ser que o desenvolvimento apenas não tenha engrenado mesmo. Afinal, sabemos que quando a Rockstar lança um jogo, ele precisa ter um padrão de qualidade altíssimo. E é isso que a diferencia da grande maioria das produtoras. Pode ser que eles tenham apenas decidido focar em outros projetos. Mas seria possível que até mesmo a Rockstar, que não parece ter problemas com temas sensíveis e controversos, tenha decidido não tocar na ferida dessa vez? Nós vivemos em um momento de extrema polarização em diversos aspectos. Se lá em 2006, uma época muito mais estável nesse sentido, já houve protestos em frente ao escritório por conta do lançamento de Bully, o que poderia acontecer hoje em dia em uma época de ascensão das redes sociais e de cultura do cancelamento? Mesmo que Bully passe uma mensagem positiva, que na verdade condena o bullying, a gente sabe que não é todo mundo que vai enxergar isso. Na verdade, os jogos da Rockstar são reconhecidos justamente pela liberdade. E nesse caso, é o jogador quem decide o que vai tirar dele. Pra muitos, Bully ainda é sim um jogo que faz apologia ao bullying. Um assunto extremamente sensível, principalmente nos Estados Unidos, que sofrem com diferentes tipos de atentados nas escolas há décadas. Mas com tudo que abordamos nesse vídeo, fica claro que é possível que Bully 2 tenha passado por mais de uma janela de desenvolvimento. E consequentemente, mais de um cancelamento. E se eles já voltaram atrás uma vez, nada os impede de retomar o desenvolvimento de Bully 2 de novo. Eu gosto de acreditar que tudo é possível e existem rumores que, inclusive, o jogo estaria em produção nesse exato momento. Fato é que, 14 anos depois do lançamento do primeiro jogo, seguimos sem notícias oficiais sobre Bully 2. Mas, nas palavras do próprio desenvolvedor que trabalhou no projeto, qualquer coisa pode ter acontecido nesse meio tempo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.